Ô Leira, vamo embora, deixa esses caras aí, vamo aproveitar agora Já estamos de jipe, vamo deixar esses caras vamo embora Vamo, vamo, deixa esses caras vamo embora Vamo, vamo, vamo embora Que que é ioiô? Olha a luna suja Eu só venho porque eu não me sujo, senão eu não venho Tchau